Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água super poderosa caseira Com esse modelo você nunca mais vai precisar comprar uma bomba de água Além de ser muito fácil de fazer, os materiais também são muito fáceis de encontrar E se você já deixou o seu like e já se inscreveu no canal, bora para a construção da nossa bomba Eu vou começar fazendo um furo em um cap de 100mm de esgoto Bem no centro do cap tem uma marcação, a gente vai fazer bem aqui para pegar o centro exato dele Utilizando um ferro quente a gente vai alargar esse buraco Para fazer isso eu estou utilizando o mesmo ferro que vai ser o eixo da nossa bomba Então o buraco vai ficar idêntico à bitola do nosso eixo Próximo passo é cortar um tubo de PVC de 100mm com 5,5cm A gente lixa bem as pontas para ficar bem retinho A gente encaixa esse pedaço de cano que a gente lixou no cap de 100mm Dessa forma aqui Não precisa colar, é só encaixar assim Com uma serra copo de 51mm a gente vai fazer um furo bem no centro do cap Utilizando super cola e bicarbonato A gente vai colar um pedaço de 10cm de tubo de 50mm esgoto nesse buraco que a gente fez Próximo passo é tirar essa borda que sobrou do cano Se você tiver uma micro retífica vai ser muito mais fácil Como eu não tenho eu vou utilizar o ferro de solda para ir derretendo essa ponta que sobrou Se você também não tiver nem a micro retífica nem o ferro de solda Você pode esquentar um ferro no fogo e ir derretendo aqui até deixar redondinho no formato do cano A gente tem que tirar bem todas as rebarbas aqui para não atrapalhar no funcionamento da bomba Esse daqui era um baldinho de 3 litros Eu cortei ele com mais ou menos 8cm A ideia aqui é fazer um molde para a gente montar o corpo da nossa bomba Para isso eu vou fazer um furo Eu vou medir aqui mais ou menos a altura E fazer um furo para poder passar esse cano para o lado de fora Então eu vou fazer um furo da mesma grossura do cano de 50mm Fiz um furo com a serra copa de 51mm E a gente só precisa encaixar o nosso cano aqui E vai ficar dessa forma A gente vai estar utilizando uma resina de poliéster para estar fazendo o corpo da bomba E também um pouco de manta de lã de vidro para dar mais resistência Antes de começar a colocar a resina aqui Eu preciso marcar onde vai ficar os parafusos para fixação do nosso motor O motor que a gente vai utilizar é um motor de tanquinho, de máquina de lavar Você encontra esse motor muito fácil no ferro velho Eu paguei 20 reais em um motor desse Dependendo do estado deles é de 20 a 50 reais Eu vou colocar o eixo dele bem no meio desse furo Para eu marcar o lugar que eu vou colocar o parafuso para fixar ele depois É nessas marcações que a gente vai ter que colocar depois um parafuso Para dar suporte ao eixo da bomba eu vou estar utilizando um rolamento Esse eixo aqui eu fui no ferro velho e pedi mais ou menos da grossura do eixo do nosso motor Foi com base nele que eu comprei esse daqui Depois eu fui em uma casa de rolamento e pedi um rolamento que encaixasse certinho nesse eixo aqui Eu cortei um pedaço dele para a gente estar usando como referência na hora de montar ali a bomba Então eu vou encaixar o eixo aqui Vou encaixar aqui no corpo da bomba E agora a gente já pode começar o processo da resina Como a resina seca muito rápido Eu vou estar preparando de 100 em 100 gramas A cada 100 gramas a gente vai acrescentar 50 gotas do catalisador Tem que mexer bastante para misturar bastante o catalisador Se não ficar bem misturado a resina não vai secar por igual Vai ter partes que não vai secar e vai ter partes que vai secar rápido Eu vou começar despejando um pouco de resina no fundo E agora eu começo a colocar a lã de vidro Em pequenos pedacinhos e amassando bem E agora eu começo a colocar a lã de vidro Deixei a peça descansando Por uma noite e a resina já endureceu A gente já pode tirar essa forma Que a gente usou para montar a peça Para montar a tampa da bomba Eu vou estar utilizando um tubo de 50mm De esgoto, pode ser de qualquer tamanho Porque depois a gente consegue diminuir ele Para o tamanho que a gente quiser Eu vou estar fazendo alguns cortes Para a resina poder colar melhor no tubo E o tubo não soltar Utilizando a outra parte que sobrou do balde A gente vai fazer a tampa da bomba Para isso é só a gente colocar O pedaço de PVC bem no meio E aplicar a resina Eu vou fazer uma camada de mais ou menos 3cm Já é o suficiente para dar resistência para a peça Fiz aqui a tampa da bomba Também com resina e lã de vidro Deixei secando de um dia para o outro E já fiz também os furos Que vão fixar ela ali na carcaça da bomba Aqui no meio ficou esse cano De PVC de 50mm Que vai ser a entrada da água Vai ser por aqui que a bomba vai sugar a água Já tirei também a forma aqui da peça E ficou dessa forma aqui Aqui na parte de dentro Vai trabalhar o rotor da bomba Que é o que a gente vai construir agora Esse daqui é o eixo que a gente vai utilizar Para ligar o motor na turbina da bomba Para medir o tamanho dele Eu coloquei aqui o motor mais ou menos No lugar que ele vai ficar Porque ele vai ficar parafusado aqui Nessas barrinhas roscáveis E aí eu medi a distância que dava da ponta do eixo Até na ponta aqui da entrada da bomba Nessa ponta aqui vai ficar fixado as paletas da bomba São elas que vão jogar a água para fora Eu fiz elas utilizando tubo de PVC de 100mm Eu cortei dessa forma aqui Aproveitando a própria curvatura do tubo Próximo passo é fixar todas elas aqui nessa barra de metal Para isso eu vou utilizar super cola E depois a gente também vai colocar um pouco da resina Para dar mais um reforço Para dar mais um reforço Vou fazer os reforços Colocando os pedaços de cano aqui Na lateral E colando O rotor da nossa bomba ficou pronto E a cola já secou Então ficou dessa forma aqui O próximo passo é a gente começar a montar Todas as peças da bomba A gente vai encaixar o rotor aqui dentro Agora a gente encaixa o rolamento O próximo passo agora é colocar o motor Para isso eu vou colocar Uma porca em cada Parafuso desse e agora é só encaixar O motor em cima do parafuso Esse motor aqui ele já vem Com esses quatro lugares onde ele é Fixado na máquina de lavar O que eu fiz aqui foi abrir um pouquinho com uma broca Para esse parafuso aqui poder passar Nosso motor encaixou E agora a gente regula aqui A distância do eixo Então a gente vai soltando um pouco mais As porquinhas Até o eixo se encontrar Apertei todos os parafusos aqui no motor E agora a gente só precisa Fazer a ligação aqui Do eixo da bomba Com o eixo do motor Para fixar o eixo aqui na bomba Eu coloquei super cola Com fita isolante Isso daqui para mim fazer um teste Ver como vai ficar E depois futuramente A hora que isso aqui escapar Se vier a soltar Eu faço um pinguinho de solda ali Unindo os dois eixos E aí resolvi o problema Próximo passo agora pessoal É fechar essa frente aqui Com a nossa tampa Para isso eu vou passar bastante silicone aqui Para fazer a vedação E eu fiz os buracos aqui E aí é só a gente apertar bem o parafuso E já levar lá para o teste Mas antes de fechar aqui A frente da nossa bomba Eu quero ligar para vocês Para vocês poderem ver Como que ela vai funcionar Deixa eu calçar ela aqui Vou passar uma quantidade boa de silicone Para fazer realmente uma junta aqui A gente poderia estar utilizando também uma borracha Se colocasse uma borracha entre as duas peças Também funcionaria O ruim do silicone é que ele vai demorar um pouco para secar Montei a bomba aqui no lugar Eu vou deixar ela aqui no meu lago E eu vou utilizar para oxigenar a água do meu lago Ela vai pegar a água daqui E vai bombear de volta Eu vou ligar agora ali Para vocês verem como que ela vai funcionar Vamos ver aqui Quanto que ela vai consumir Isso aqui é a amperagem Então está dando 1.1 ampere 1.2 ampere hora Pelos meus cálculos aqui Se eu deixar essa bomba ligada O dia inteiro Durante 30 dias Ela vai consumir 1 real Por dia de energia Com essa amperagem aqui Que ela está consumindo Aqui onde eu tinha passado aquela fita isolante com a cola Não deu certo Eu tive que tirar E realmente fazer aqui uns pingos de solda Unindo os eixos Já que o eixo do motor Ele esquenta um pouco Então a fita isolante derrete Talvez se a gente usasse um Durepox Algo do T Para unir aqui Seria melhor Mas como eu tenho a máquina de solda Eu já fiz a solda aqui E resolvi o problema Uma outra coisa legal também É que aqui no nosso rolamento Não vazou água E a gente também não teve vazamentos aqui Essa água que está caindo aqui É aqui do encaixe do cano Porque eu não colei ele Fiz as contas aqui E a nossa bomba está jogando 5 mil litros hora Se você quiser mudar a vazão da bomba Precisaria no caso mudar o motor Colocar o motor com uma rotação maior Já que esses motores Dessas máquinas antigas Elas tem uma rotação muito baixa Está na faixa de 2 mil Nem 3 mil giros Então se você coloca um motor aqui Com mais rotação Consequentemente Vai elevar mais água E mais alto também Esse motor é excelente Para você que quer usar Para oxigenar o lago Ou então você que quer montar Uma cascata Algo do tipo É muito bom Tendo em vista Que eu gastei 100 reais Para montar essa bomba Já que o motor Eu já tinha aqui em casa Depois eu vou fazer um teste Usando essa bomba Com outro motor Eu tenho um motor aqui De centrífuga Que tem uma rotação bem maior E daí eu falo para vocês A vazão que vai dar Com um motor com uma rotação maior Eu acho que esse vídeo Merece um valeu demais Onde você vai achar uma bomba Que joga 5 mil litros hora Por apenas 100 reais Se você ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo todo mundo Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo